da parte de Deus. Nós temos ministrado ali na Vila São Raimundo os cultos de doutrina. Nós estamos em uma série chamada Pentecostes. Nós já falamos da promessa do Pai no Antigo Testamento, do desejo de Moisés de que todo Israel fosse profeta das palavras do profeta Joel, usado por Deus, ministrando também e do ensino de Jesus a respeito do Espírito Santo, da busca do Espírito Santo através da oração perseverante. E na quinta-feira passada ali eu ministrei sobre o dia de Pentecostes, número 1, que na verdade tem do capítulo 2, versículo 1 ao 13 e a partir do 14 tem a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. E é muito grande, a gente tem que dividir. E eu quero aproveitar nesta noite para meditar junto com os irmãos sobre o dia de Pentecostes. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Quero ler juntamente com os irmãos. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um nos ouvia falar a sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam estão bêbados. Amém? Essa é uma mensagem muito conhecida, principalmente das igrejas pentecostais e, de certa forma, é uma mensagem que apenas lembramos de alguns versículos citados, mas fora de contexto e muitas vezes sem nenhuma explicação, apenas uma citação. mas graças a Deus pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor para meditar nesta palavra que é viva, que é eficaz, que nos traz a lembrança das promessas que Deus tem para uma igreja que é você, que somos nós. Amém? A palavra de Deus se nós olharmos para o Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento existia a festa do Pentecostes. Deus instituiu esta festa e que muitas vezes ela é conhecida como festa da colheita ou cega, festa das semanas ou princípios, primícias dos frutos. E o Pentecoste judeu tinha sete dias de festa. e tinham por objetivo, na verdade, todo Israel, ele se reunia para agradecer a Deus pela colheita, pelos frutos que eles colheram, que iriam saciar a sua fome. E, na verdade, o Pentecostes, ele era cinquenta dias após a Páscoa. Ou seja, quando nós lemos no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo dois, quando o versículo primeiro vai dizer ao cumprir-se o dia de Pentecostes, esse dia é cinquenta dias após a Páscoa. A Páscoa onde Jesus Cristo havia morrido, aonde Jesus Cristo tinha sido morto, pregado numa cruz e, ao terceiro dia, ressuscitado. E a palavra de Deus vai dizer que, durante quarenta dias, Jesus Cristo apareceu a muitos, apareceu aos seus discípulos, apareceu, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios, há mais de quinhentas pessoas, mas ele subiu ao céu e ele deixou uma ordem ou uma promessa, ele diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, vai falar que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Eles ouviram a voz de Jesus e ao esperar a promessa do Pai, eles estavam perseverando em oração. perseverando em oração. Porque perseverar em oração não é orar apenas um dia, é dia após dia esperando a promessa do Pai, perseverando. Se hoje a promessa do Pai não veio, amanhã virá, porque Ele prometeu, porque Ele é fiel, porque a promessa do Pai não é para o meu irmão apenas que está do meu lado, mas a promessa do Pai é para você também. A promessa do Pai é para toda a igreja de Deus. E a igreja estava perseverando unânimes em oração. E do dia que Jesus subiu ao céu até o dia de Pentecostes foram dez dias. dez dias em que essa igreja estava reunida, em que essa igreja estava em Jerusalém, perseverando em oração. E a palavra de Deus vai dizer, ao cumprir-se, versículo primeiro, quero que vocês acompanhem aí o texto, ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos e a palavra de Deus diz no versículo 12, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Nós, ao lermos esse texto, não captamos o que estava acontecendo em Jerusalém. Em Jerusalém havia uma festa grande. Jerusalém estava lotada de gente. Imagine na sua mente o cenário onde uma cidade estava lotada de pessoas, lotada de visitantes de diversas partes do mundo. E no dia de Pentecostes a igreja de Deus estava reunida em um mesmo lugar. E a palavra de Deus diz de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. o primeiro sinal que nós vimos no texto é um som de uma grande tempestade um som de um vento impetuoso um vento impetuoso um som como de uma tempestade e aquele som tomou toda a casa o primeiro sinal um som versículo 3 e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo as quais pousaram sobre cada um deles eles eles próprios contemplaram fogo de Deus descendo e se repartindo como línguas sobre cada um deles e pousavam sobre cada um deles e a gente não entende que isso é uma teofania é o que chamam de teofania é o próprio Deus se revelando visivelmente ao homem no antigo testamento quando Israel estava no deserto e o povo estava marchando e Deus resolveu se manifestar ele estava no monte e o monte pegava fogo e o monte tremia tinha raios tinha nuvens imagina um som de tempestade fogo no monte porque o nosso Deus é fogo consumidor porque o nosso Deus é fogo consumidor e nas palavras do profeta João Batista ele diz eu vos batizo com água para o arrependimento mas vem um depois de mim que é maior do que eu na qual eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo glória a Deus o próprio Deus está se revelando a igreja dele no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu como fogo versículo 4 vai dizer todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem o primeiro sinal é um som de uma tempestade o segundo sinal é um fogo é fogo de Deus o terceiro sinal é o falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem e é interessante que quando a gente lê esse texto nós esquecemos de Babel veja a terra tinha apenas uma língua todos os homens falavam apenas uma língua mas por causa do pecado por causa da soberba do homem de querer ser igual a Deus na verdade a raiz do pecado é do homem querer ser igual a Deus é ele imitando o próprio Satanás que quis a glória de Deus Adão quando estava no jardim seducido por Satanás também foi tentado a querer ser igual a Deus porque a serpente o diabo convencendo o homem a ser igual a Deus vai dizer olha tu não vai morrer não na verdade tu vai ser igual a Deus conhecendo o bem e o mal veja que o homem é orgulhoso veja o quanto nós somos pecadores veja o quanto não há nenhum justo sequer não há ninguém que busque a Deus na verdade o homem quer ser igual a Deus quer governar a sua vida quer fazer os seus planos quer que tudo aconteça conforme as suas vontades e em babel os homens se reuniram porque na verdade eles queriam subir até o céu sem Deus eles começaram a construir uma torre que chegava até o céu se a palavra de Deus foi multiplicai-vos e espalhai-vos sobre a terra sobre a face da terra o homem diz não vamos obedecer a Deus não nós vamos ficar só no lugar mesmo e nós vamos subir até o céu sem Deus sabe qual foi a atitude de Deus enquanto o homem estava subindo Deus desceu para para contemplar a terra e vendo o pecado do homem e vendo como o homem estava andando fora dos trilhos da sua vontade da sua soberania Deus confundiu aquele povo que tinha apenas uma língua Deus deu a ele várias línguas enquanto eles trabalhavam para construir aquela torre e Deus dando línguas diferentes uns para os outros eles iam conversando e não começavam começaram a desentender um com outro a construção deles não deu mais certo eles tiveram que se espalhar sobre a terra foi uma confusão só na verdade o que Deus estava fazendo era separando os porque os homens não poderiam ficar juntos Deus estava separando os homens por causa do seu pecado por causa dos planos dos homens pecaminosos mas se em Gênesis lá na torre de Babel Deus desce para confundir os homens e espalhar sobre a terra no Pentecostes Deus desce para unir os homens separados por várias línguas diferentes por nacionalidades diferentes por lugares diferentes veja que graça de Deus se lá em Gênesis Deus quer separar em Pentecostes Deus quer unir e unir em uma nação chamada igreja porque nós somos uma nação santa um povo escolhido separado aleluia para anunciar as obras do Senhor lá no Pentecostes Deus está unindo um povo diferente um dos outros mas agora que fala a língua que o Espírito Santo concede amém se a causa de Deus ter descido em Babel foi o pecado no Pentecostes a causa de o Espírito Santo o próprio Deus ter descido foi a graça de Deus foi a graça de Deus foi a graça de Deus em Babel pecado no Pentecostes a graça no Pentecostes a graça de Deus porque através do corpo de Cristo nós estamos em Cristo e somos salvos porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus que não andam mais segundo a carne mas segundo o Espírito amém se em Babel os homens queriam alcançar o céu sem Deus no Pentecostes os homens e a igreja e a igreja na verdade estavam esperando por Deus em Babel ninguém queria esperar por Deus na verdade ninguém queria Deus mas no Pentecostes a igreja esperava por Deus e o texto continua a partir do versículo 5 ele vai falar estavam morando em Jerusalém e aí você vai ver a graça de Deus disso aqui porque se lá em Babel um povo da terra e falavam a língua foi espalhado vejo que Deus faz através da sua graça com povos de diferentes nações a palavra de Deus diz assim ó estavam morando em Jerusalém judeus homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu assim quando se fez ouvir aquela voz afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade porque cada um os ouvia falar na sua própria língua estavam atônitos e se admiravam dizendo vejam não são galileus todos esses que aí estão falando então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna ou seja se em babel ninguém estava entendendo nada do que os outros estavam falando no pentecoste estava todo mundo entendendo tudo não importasse qual a língua mas todos estavam ouvindo a igreja falar das grandezas de Deus está no versículo 11 todos estavam entendendo todos estavam entendendo glória a Deus e a palavra de Deus vai dizer assim versículo 9 somos partos medos elamitas e os naturais da mesopotâmia judéia capadócia ponto e ásia da frígia da panfilha do egito das regiões da líbia nas imediações de sirene e romanos que aqui residem tanto os judeus como prosélitos cretenses e árabes esse povo todo olha o que diz aí versículo 11 como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas Deus está unindo um povo muito diferente chamado igreja é por isso que em apocalipse capítulo 5 a palavra de Deus diz que foram comprados com sangue do cordeiro gente de todo lugar de tribos línguas e nações porque o sangue de Jesus Cristo não era apenas para os judeus o próprio Cristo Jesus não veio salvar apenas os judeus os descendentes físicos de Abraão mas Deus já havia feito uma promessa a Abraão de ti serão benditas todas as famílias da terra é por isso que nós fomos alcançados irmãos eu não tenho descendência de Abraão biológica não nem você raramente pode ter um talvez aí judeu escondido ninguém sabe ninguém pode afirmar as coisas assim absoluta só Deus sabe mas saiba de uma coisa você é gentil você estava fora da promessa mas Deus havia prometido que todas as famílias da terra ou seja todos os povos todas as nações seriam benditas através de Abraão e pela fé nós fazemos parte desse povo que é um povo de todas as línguas tribos e nações espalhadas por toda a terra pode ser chinês pode ser japonês pode ser americano africano australiano indígena mas se tiver aceitado a Jesus Cristo estiver no corpo de Cristo faz parte de uma nação chamada igreja de uma nação escolhida de uma nação santa faz parte do povo de Deus glória a Deus e veja irmãos nesse texto que Lucas também relata a reação das pessoas vendo tudo isso acontecer e não é diferente em nossas igrejas a primeira reação que nós conseguimos ver nesse texto está no versículo 6 assim quando se fez ouvir aquela voz afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade versículo 7 diz assim estavam atônitos e se admiravam a primeira reação ao ver o Espírito Santo descer a primeira reação a ver uma igreja cheia do Espírito Santo é perplexidade é ficar atônito é ficar perplexo é a primeira reação que nós conseguimos enxergar no texto a segunda reação ao ver uma igreja sendo cheia do Espírito Santo estar aqui no versículo 11 como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas a segunda reação é dúvidas há muitas dúvidas mas por que isso mas pra que isso mas como isso de onde é isso que povo diferente é isso mas por que por que que eles são diferentes o que está acontecendo as pessoas começam a esboçar dúvidas primeiro é perplexidade é estar atônitos segundo dúvidas e por último está no versículo 13 diz assim outros porém zombando diziam estão bêbados a terceira reação das pessoas em ver uma igreja cheia do Espírito Santo é zomba ria está no texto amém irmãos então irmãos quando você vê alguém perplexo assustado isso já aconteceu no Pentecostes quando você vê alguém com dúvidas porque a igreja está cheia do Espírito Santo um dia isso aconteceu no dia de Pentecostes irmãos quando você vê alguém zombando com zombaria com brincadeiras com piadas porque uma igreja está cheia do Espírito Santo irmãos isso já aconteceu no dia de Pentecostes esse texto é muito rico é muito rico irmãos eu nunca tinha parado para esmiuçar esse texto a entender o que Deus fez lá na torre de Babel e o que Deus fez no Pentecostes entender que quando o Espírito Santo se move e se revela as pessoas tem várias reações uma de zombaria a outra de perplexidade a outra de dúvida mas uma coisa eu sei irmãos o que aconteceu no dia de Pentecostes glória a Deus é Deus mostrando para nós é Deus mostrando para o mundo é Deus mostrando para a terra que a salvação é para todas as gentes o que aconteceu no dia de Pentecostes é Deus revelando a sua graça sobre toda a terra sobre todos os povos sobre todas as línguas sobre toda a gente a salvação não é uma graça feita a um povo exclusivo apenas ao povinho de Israel essa salvação é só para nós os brasileiros não tem de forma alguma irmãos de forma alguma irmãos a graça de Deus se há manifestada salvadora a todos os homens imagine aí aquele que está no deserto que é nômade que não vive nas cidades mas Deus se importa com a vida deles eles falam não é um idioma mas dialetos que a gente não conhece mas Deus se importa com a vida deles imagine uma índia gigante de muita gente vivendo em um regime de castas mas Deus se importa com eles imagine uma China gigante daquela aonde o ateísmo é a religião na verdade o Estado mas Deus se importa com cada um deles imagine um índio vim que na tribo do Maranhão Deus se importa com eles uma tribozinha perdida dentro da mata amazônica na qual ninguém tem notícia Deus se importa com eles Deus está vendo Deus conhece Deus quer salvar imagine irmãos nós lá de Teresina tem tem muita gente no Brasil que não conhece essa cidade não é desconhecido não tem tanta relevância no Brasil mas Deus está vendo a gente Deus conhece e Deus levantou a sua igreja em Teresina para proclamar o evangelho porque aqui no meio deste povo Deus quer salvar aqui no meio dessa cidade Deus quer realizar milagres no meio dessa gente que fala português Deus quer fazer milagres Deus quer transformar vidas Deus quer salvar Deus conhece cada um dos homens cada um dos homens mesmo que nós não damos valor a esses homens mesmo que esteja à margem da sociedade mesmo que muitas vezes por causa do pecado por causa da violência muitos de nós deseja até o mal para eles mas Deus conhece cada um deles Deus sabe o preço que foi grande foi preço de sangue foi preço de sangue Deus quer salvar em Teresina irmãos nós precisamos como igreja de Deus lembrar dessa promessa que Deus fez ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder eu tenho falado para os irmãos da vila São Raimundo e eu tenho Deus por sua graça tem me feito crescer e amadurecer espiritualmente irmãos porque quando a gente desce para a vila a gente vê coisa só sabe quem desce lá não quando a gente desce para a vila a gente vê coisa que aqui ninguém nem nem sabe o que acontece mas lá eu tenho notado que nós vivemos vou usar uma linguagem de um livro que eu li nós vivemos em um mundo encantado de espíritos aqui é raro né acontecer as coisas lá é direto os espíritos querem acorrentar as pessoas para não aceitar Jesus sabia a gente chama para aceitar Jesus e ele diz assim ele está aqui ele está aqui quem está deixando não é assim eles sentem os espíritos acorrentando eles os desviados estou falando de desviado eles sentem irmãos foi o que aconteceu na acho que foi sexta-feira foi que teve foi sábado né foi sábado foi sábado que a gente foi fazer um culto ao ar livre foi uma luta tremenda irmão eu senti o peso do negócio é luta irmãos não é fácil não e nós precisamos nos encher do espírito santo para ter coragem ousadia poder de deus intrepidez para pregar o evangelho porque quando a gente se depara com circunstâncias assim muitos querem voltar atrás e quando a gente entra na guerra contra o inimigo é uma luta mesmo irmão e não é física não e não é contra homens é contra espíritos malignos e quando a gente entra em oração se você for ler a carta que Paulo escreveu aos efésios nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus guerreando contra o inimigo contra principados contra potestades contra todo mal nós como igreja do senhor precisamos nos encher do espírito santo eu estou lá na vila São Raimundo em uma série chamada Pentecostes mas no círculo de oração na terça-feira e na quinta-feira nós nos ajoelhamos com um propósito senhor nos enche do teu espírito senhor senhor nos enche do teu espírito senhor senhor nos enche do teu espírito senhor e aquilo que Jesus Cristo disse é oração perseverante não é orou um dia e no outro não orou mas não é senhor nos enche do teu espírito senhor passou outro dia senhor nos enche do teu espírito senhor nós precisamos ser cheios do espírito santo irmão se nós formos uma igreja vazia do espírito santo nós não teremos relevância aonde nós formos pregar e anunciar o evangelho não tem efeito não a espada não vai estar afiada mas se nós pregarmos o evangelho de jesus cristo no poder do espírito vidas vão ser tocadas pelo espírito santo libertas do poder do pecado libertas do poder do mal e vão entregar as suas vidas a jesus cristo amém deus abençoe agradeço a oportunidade em nome de jesus cristo amém 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 Obrigado.